Com um pouco mais de dois anos de mercado, a DPZ&T, que nasceu da união das agências DPZ e Itaterca, mostra que soube unir muito bem as qualidades das duas empresas. Para a gente falar um pouco mais desse trabalho, a gente recebe o Eduardo Simon, que é o presidente da agência e também um dos responsáveis por essa fusão tão bem sucedida. Tudo bem, Edu? Muito obrigado, Alisson, pelo convite. Você é sempre generoso nas suas palavras. Qual o balanço desses dois anos de DPZ&T? A fusão aconteceu no momento certo, no momento de transformação do mercado, onde a gente teve toda a oportunidade de montar o modelo da agência olhando para frente e não olhando para trás. Isso fez muita diferença. Muito rapidamente a gente sentiu uma resposta do mercado. Obviamente que, primeiramente, nos próprios clientes, a gente tinha a responsabilidade de mostrar para eles qual era a proposta de valor. Seria desastroso perder uma das grandes contas que a gente tinha. Então, na nossa estratégia, esse primeiro momento foi crescer dentro dos clientes. Isso aconteceu de forma muito bacana. Um reconhecimento deles e uma mudança da agência. Uma mudança difícil, né? Você deixar para trás as letrinhas todas e vir com um modelo novo, muita responsabilidade. E agora, nesse segundo momento, o crescimento vindo de novas contas, das concorrências que a gente tem participado. Um crescimento bacana no momento de prova do mercado. O mercado está se provando nesse momento de crise. A publicidade tem um papel importante para ajudar as marcas a sair da crise. Mas, nesse momento, todos nós estamos vivendo uma crise importante. Crise do mercado, crise de consumo. Então, eu não tenho muito do que reclamar desses dois primeiros anos. Foram anos muito importantes para essa nova DPZ e ter nesse novo mercado. Edu, você disse que a agência nasceu em um momento de transformação. E muitas pessoas dizem que esse mercado que a gente vive hoje está em transformação. Como é que você analisa esse atual momento do mercado? Eu acho que a gente está no começo de um trabalho de transformação do mercado. Eu gosto de dizer para a equipe, para deixá-los bem preocupados, que a gente saiu de uma era onde, para um problema, tinha uma solução. Para uma nova era, onde, para um problema, eu tenho que oferecer várias soluções. Que, somadas, vão ajudar os nossos clientes a enfrentar o mercado, enfrentar a competição, enfrentar a nova realidade, novas formas de contactar os seus consumidores. Então, essa transformação não vai parar. E eu acho que a velocidade vai ser cada vez maior. Isso nos obriga a olhar para o nosso negócio e entender que o que a gente vende para os nossos clientes não é propaganda, um filme, um anúncio de revista. A gente vende algo que tem mais valor, que é propriedade intelectual. A nossa capacidade de oferecer cabeças diferentes, pensando no problema dos nossos clientes. Vai nos obrigar sempre a estar mudando. Hoje, se eu olhar para o meu universo de clientes, eu tenho projetos de tecnologia, tenho projetos que mexem no sistema de distribuição de um cliente, eu tenho campanhas tradicionais maravilhosas, que a gente muito se orgulha de fazer. Tenho campanhas de reposicionamento, estou ajudando uma importante marca a recuperar a sua credibilidade. Então, acho que são todos projetos que, quando a gente olha, o repertório de soluções que a gente dá, são muito diferentes. E isso muda profundamente a operação da agência, o sujeito de pensar, o tipo de pessoa que está trabalhando lá. Você acredita, então, que as consultorias que ganharam mais visibilidade agora concorrem com os grupos de publicidade? Dizer que não seria ingenuidade. Elas concorrem e elas perceberam uma estagnação no nosso mercado. Acho que elas vinham, e é curioso isso, elas sempre foram empresas de diagnóstico e a solução vinham de outros parceiros. Agora elas estão começando a oferecer soluções para o diagnóstico que elas fazem. E isso tem muito a ver, e não foi olhando para elas que a gente fez isso, com as mudanças que a gente está promovendo na DPVT. A gente está colocando muito mais foco justamente no diagnóstico. Isso fez, por exemplo, com que eu deslocasse a mídia para junto da área de estratégia da agência, para participar desse momento de diagnóstico e não só no final do processo. Então, eu acho que as consultorias, elas entram no nosso mercado para concorrer. E, surpreendentemente, talvez, eu acho que elas vão fazer muito bem para o mercado, porque, não pela inércia, mas pelo choque de ter novos concorrentes, as agências vão finalmente começar a mudar. Recentemente, a DPZIT anunciou a entrada no mercado carioca. Por que e como vai ser esse desafio? A gente está muito feliz com esse desafio, porque a gente foi escolhido para ser uma das agências da Petrobras, uma marca icônica, que vem se juntar a outras marcas icônicas do nosso portfólio, mas que está passando por um momento onde, talvez, uma das coisas que ela mais precisa é de um trabalho sólido de reconstrução, de reputação, de marca. Isso é importante e bem feito, vai fazer muita diferença para essa marca, que significa muito para o brasileiro. E a nossa em volta ao Rio de Janeiro vem de uma estratégia nossa de olhar para o mercado e entender que, daqui para frente, o mercado vai voltar a crescer no Rio de Janeiro. É o que a gente espera, pelo menos. É, tudo que podia acontecer com a economia brasileira, que impactou o Rio de Janeiro, com o pós-Copa e Olimpíadas, com tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, do ponto de vista político, econômico, faz com que a gente acredite que o mercado vai começar a se rearrumar. Então, parte da nossa decisão é voltar para o Rio de Janeiro, contratar só profissionais do mercado, para ajudar, dentro da nossa dimensão, o mercado também. Isso foi recebido, a gente fez uma campanha esse fim de semana, foi recebido muito bem pelos cariocas. Os comentários todos em redes sociais são 100% positivos, porque é a contramão e é uma contramão pensada. Apoiado, obviamente, pela conquista da Petrobras, mas com o olhar de montar um time de primeira no Rio de Janeiro, ganhar negócios no Rio de Janeiro e ajudar a economia carioca a se movimentar. A gente já tem uma data para a abertura dessas portas? Claro. A gente tem, por contrato com a Petrobras, que fazia isso durante esse mês. A gente está agora em obra no escritório. Estou fechando a equipe. Infelizmente, ainda não posso divulgar os nomes, mas eu posso garantir que são todos cariocas e excelentes profissionais. Então, a gente, até o final do mês, inaugura o escritório novo. Vou adorar recebê-los lá. Certamente estaremos lá de olho nas novidades. Edu, para a gente finalizar, como é que você enxerga os próximos passos da DPC-IT? Dentro do nosso planejamento estratégico, a gente está no começo do caminho. Como eu falei, a primeira fase era manter os clientes e crescer. Isso a gente fez. Agora a gente parte para uma fase de ganhar massa crítica, crescer com novos clientes. O meu desafio como líder da equipe é continuar desafiando eles o tempo todo a buscar novos formatos, a buscar inovação e aceitar as transformações que o mercado está passando. Eu tenho certeza que em dois anos a DPC-IT vai ser muito diferente do que ela é hoje, assim como ela é muito diferente do que ela era antes da fusão. Então, não ter medo dessa transformação e não tentar lutar contra, eu acho que é a força motora da nossa transformação daqui para frente. Agora trazendo novas marcas para esse portfólio incrível. A gente comentava antes de começar a filmagem, os clientes incríveis que a gente tem o prazer de trabalhar. Natura, McDonald's, Vivo, Itaú, agora Petrobras, Poleng. Marcas todas que a gente se orgulha muito e estamos buscando outras marcas como essa para completar o nosso portfólio. Edu, super obrigado pela sua participação. E você, continue de olho nas principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, que agora também é Play.